Foi firmada hoje uma parceria entre o Ministério da Saúde e a Procuradoria-Geral da República que pode diminuir o número de processos judiciais referentes à pandemia do novo coronavírus. Um dos objetivos é evitar ações judiciais, principalmente que envolvam casos de pacientes da Covid-19. A Prefeitura de Cotia foi à Justiça, entrou numa fábrica de materiais de respiradores e retirou 30 respiradores sob o argumento de que a fábrica era no município e, portanto, teria que ficar lá. Esse tipo de ação, no meio de uma crise muito grande, se ele não tiver coordenado, se eles não tiverem a visão nacional, podem ter iniciativas louváveis do ponto de vista local, mas que precisam ser consideradas do ponto de vista nacional. A Procuradoria-Geral da República também estuda maneiras legais de destinar recursos obtidos por meio de acordos de leniência, em que são devolvidos ao Estado brasileiro valores obtidos criminalmente. Os recursos que nós estamos carreando por força de acordos de colaboração premiada, de acordos de leniência, para fazer face a este momento difícil, especialmente do Brasil, precisam ser, evidentemente, não só destinados a uma finalidade específica, que é o aparelhamento do sistema médico hospitalar brasileiro.